Seguro o emboscado, pode não? Boa, meu garoto Hoje, galera, primeiro dia de emboscada, viu? Tá filmando aqui Aí, ó, soltura Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021 Primeirinho do dia aí com a emboscada, viu? Oferecer aqui pra galera aí, pra Edson Rogério, Edson, Dedé Mike, Sandrinho Dé Betão, do Azulão Novinho A Nilcinha E a todos aí do grupo que eu participo, viu? E o amigo Carlinho também Tchau e obrigado Tchau, tchau, tchau E aí